Olá, boa noite. Faz duas décadas que os estudantes brasileiros foram às ruas pedir a saída de um presidente. O movimento ficou conhecido como Caras Pintadas. De lá pra cá, ações pontuais têm marcado a trajetória do movimento estudantil. Mas o que se viu nos últimos dias em Porto Alegre, quando mais de 5 mil estudantes, jovens, trabalhadores e ativistas, pediram a redução dos preços às passagens do transporte coletivo, resgata, em parte, as grandes mobilizações que marcaram os movimentos sociais do passado. Seria a retomada da vitalidade da luta dos jovens e estudantes? Até que ponto as redes sociais colaboram para a união de esforços em torno de uma causa? Quais os desafios dos movimentos de juventude e estudantis numa sociedade que caminha ao encontro do individualismo? Para debater esta forma atual de mobilização, convidamos hoje representantes de dois grupos que formam o heterogêneo bloco de luta pelo transporte público. Este movimento é composto por diversas organizações que abrangem desde o segmento estudantil, passando pelos grupos de trabalhadores e também de partidos políticos. Estão conosco aqui no Frente a Frente, Douglas Porto, 28 anos, estudante de Ciências Sociais e que participa da gestão do DCEDAPUC pelo Centro Acadêmico da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. e Lúcio Centeno, também 28 anos, mestre em Sociologia pela URGS e coordenador nacional do Movimento Levante e Popular da Juventude. Para entrevistá-los, contamos com a presença dos convidados. Maicon Bock, editor executivo do jornal Metro, Carlos Machado, apresentador da Rádio FM Cultura e comentarista do programa Cidadania da TVE e o doutor em Ciências Políticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Lupiana de Castro. Este é o Frente a Frente que já está no ar. Lembramos que o Frente a Frente está no ar também pela FM Cultura, no 107,7 do seu rádio. E eu começo perguntando ao Douglas, qual hoje o grande desafio da mobilização estudantil, do movimento estudantil como um todo no nosso país? Depois, também, eu repito a pergunta ao Lúcio. Boa noite. Boa noite. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Uma pergunta bastante difícil de responder, complexa, mas... Parece que elegeria uma bandeira, na realidade, não é? Eu elegeria democracia. Porque, no fundo, essas manifestações contra o aumento das passagens, para se repensar o modelo de transporte da nossa cidade de Porto Alegre, no fundo, se reclama oportunidade para a população participar das coisas que são realmente importantes e relevantes para a sociedade como um todo. Então, eu elegeria democracia. Lúcio, boa noite. A mesma pergunta. Então, eu agradecer a todos a oportunidade de estar falando em nome do Levante Popular da Juventude aqui no programa. A gente sabe que são poucos os espaços que a gente tem para manifestar a opinião dos movimentos sociais. E agradecer também aos telespectadores que optaram pelo Frente a Frente, não pelo jogo do Grêmio. A gente sabe que o Grêmio também é importante, mas esse debate aqui a gente acha que tem uma centralidade nesse momento. Bom, quanto ao principal desafio que a gente entende nas lutas populares desse momento, eu acredito que é justamente a virtude desse fenômeno que aconteceu recentemente em Porto Alegre, que é a capacidade de mobilização popular. Como tu bem disse, na apresentação a gente passou por um processo muito grande de estagnação, de desmobilização da sociedade brasileira em torno de pautas que são importantes. E, recentemente, a gente tem visto alguns indícios de que esse cenário pode mudar. E um dos indícios foi essa grande mobilização em torno da redução do aumento das passagens, que coloca em perspectiva a possibilidade de nós retomarmos um ciclo de ascenso das mobilizações de massa que é fundamental para a gente pautar um outro projeto político para o nosso país. Douglas, ainda nesse assunto que você estava falando... Lúcio, desculpa. Isso, desculpa. Eu acompanho os protestos que sempre ocorrem quando a gente está para definir o novo valor da passagem. Desculpa. Eu queria saber o que aconteceu nesse ano, o que aconteceu de diferente, porque eu nunca vi tanta participação popular. Normalmente, são os partidos políticos que ficam à frente disso. Como é que vocês, digamos, conseguiram tantos apoiadores na sociedade como um todo? Então, acho que é uma questão bastante interessante de nós pensarmos. De fato, a luta pela redução da passagem é uma luta histórica já em Porto Alegre, há vários anos que existem mobilizações nesse sentido. Mas, de fato, esse ano teve um diferencial que foi essa ampla participação. Eu diria que são vários fatores, mas, dentre eles, eu poderia elencar três fatores principais. O primeiro é a questão econômica, que, de fato, a juventude é uma das mais afetadas pelo aumento da tarifa, porque ela é um segmento da sociedade que depende muito desse tipo de transporte público. E a tarifa vem sendo elevada abusivamente durante os últimos anos, de modo que chegou a um patamar inaceitável. Então, acho que esse aspecto econômico pesou bastante. Um segundo aspecto, eu acho que é a questão do projeto de cidade que está sendo implementado em Porto Alegre. A gente vê, recentemente, várias manifestações contrárias às medidas arbitrárias que a prefeitura vem tomando. E essas medidas, elas conformam, na verdade, um projeto de cidade que atende alguns interesses econômicos e não a grande maioria da população. E um terceiro elemento que eu acho que foi fundamental e que criou as condições para essa eclosão foi justamente a questão política. É o fato de nós estarmos, possivelmente, vivendo um novo cenário político no país. A gente passou por longos anos, desde o final da década de 80, que a gente teve os últimos ascensos de mobilização de massa, que geraram, inclusive, instrumentos de organização social, como o MST, para os movimentos campesinos, para os habitantes do meio rural, como a CUT, que foi o instrumento de organização do setor sindical. Depois a gente passou por longas décadas, duas décadas, pelo menos, de avanço do neoliberalismo, em que o processo de mobilização de massas refluiu. E agora nós temos a possibilidade de entrar num novo ciclo de lutas. E temos alguns indícios, como, por exemplo, o aumento do índice de greves, como, por exemplo, essas mobilizações espontâneas que vêm surgindo. Então, eu acho que foi um conjunto de fatores que contribuíram para que essa mobilização tivesse o impacto que teve e tivesse uma conquista real, que foi a redução da passagem. E, dessa forma, as redes sociais colaboram para isso? E essa ferramenta tem servido, justamente, nesse processo de uma nova mobilização desses grupos? Então, me parece que, para mobilizar, para organizar, para as pessoas terem uma maior sistematização das suas propostas, sim, é muito importante. Mas não substitui a ação prática na tomada das ruas, enfim, a reclamação e expressar tudo isso no mundo real. Mas a curiosidade seria a seguinte, seria possível reunir mais de 5 mil pessoas no centro de Porto Alegre se a gente não utilizasse a internet como essa ferramenta? Talvez, sim. Talvez, sim, tenha. Mas me parece que é justamente isso. Do ponto de vista para a organização desses movimentos, das manifestações, principalmente desse movimento, é extremamente importante. Talvez, não posso dizer que não existiria se não tivesse as redes sociais. No entanto, foi muito importante. Está sendo muito importante. O simbolismo dos jovens irem para a rua, porque a gente ouve falar desse eustracismo dos jovens nesses últimos 20 anos, e é uma geração acostumada a compartilhar, compartilhar, curtir, seguir. Como é que é o simbolismo disso dos jovens saírem da frente do computador e ir para a rua? Eu acho que talvez tenha uma certa generalização que o jovem só quer compartilhar, ele só quer estar na frente do computador. Talvez, sim, ele passe uma grande parte soltando na frente do computador. Mas o computador, ele não substitui essas relações objetivas. E, do ponto de vista da esfera política, das relações políticas, de pensar o mundo, talvez para compartilhar coisas, informações, se organizar para as manifestações, ele seja importante. Mas, para viabilizar que algumas coisas sejam conquistadas, por exemplo, a diminuição do aumento da tarifa, o computador não substitui isso. Tudo indica que os jovens sabem disso, que eles estavam na rua. A gente acredita que as ferramentas, que as redes sociais, na verdade, são ferramentas que contribuem para o processo de mobilização. Mas, ao mesmo tempo, existe também um certo fetiche em torno das redes sociais, como se elas fossem, de fato, o agente protagonista desses movimentos. E isso é uma inverdade. Tanto é que vários eventos são criados no Facebook e em outras redes e eles não têm essa adesão. Então, é uma coisa mais complexa que isso. As redes sociais, elas contribuem para o processo de comunicação entre essa juventude que se mobilizou, que aderiu a essa causa, mas, ao mesmo tempo, elas não... Elas comunicam, né? Ou seja, a gente consegue fugir, de alguma maneira, desse império, dos meios de comunicação, assim, nem é que abafam essas expressões. Então, ela contribui nesse sentido, na medida que ela consegue ser um instrumento de comunicação entre esses jovens, mas ela não explica por si mesma esse processo de mobilização. de mobilização, né? Mas a questão da passagem, por exemplo, de ônibus em Porto Alegre, ela brota da internet. Não. Não? Não, acho que brota. Minha perspectiva brota justamente do dia a dia de pegar o ônibus e a passagem está no mercado. É, na verdade, historicamente, mesmo 2004, 2005, em que essas redes sociais nem eram tão consolidadas, já havia um processo de organização, de articulação em torno dessa pauta da redução da passagem, né? E, inclusive, né, essas forças políticas, essas organizações que hoje estão, de alguma forma, puxando esse processo, já vinham se reunindo e se aglutinando em torno dessa bandeira, né? Então, não é algo que é recente. O que é recente é duas coisas. Uma, a visibilidade e outra, a intensidade da adesão popular a essa causa, né? Isso é que é um fenômeno novo, né? Do ponto de vista histórico, a gente encontra várias referências antigas sobre mobilizações populares, mobilizações estudantis referentes à passagem, desde a época do governo Juscelino Kubitschek, no Rio de Janeiro, passando depois pelos movimentos estudantis que tiveram durante a ditadura militar. O próprio Fora Collor, que foi um movimento que, para muitas pessoas, teve um certo agendamento da mídia, foi causado não tão espontaneamente. Agora, no caso de vocês, que conseguiram uma certa mobilização expressiva, que conseguem fazer essa sociedade participativa, ou um movimento participativo na sociedade, como manter essa participação e estender essa ideia de uma participação política dessas pessoas? É, eu acho que esse é o desafio que esse movimento vai ter daqui para frente. Acho que uma coisa que é importante nós colocar também é que nós, eu, no caso, estou falando aqui em nome da minha organização, que é o Levante Fora da Juventude, a gente não tem como representar o bloco, o bloco, ele não tem um porta-voz, mas a gente fala aqui enquanto organização. E eu acho que o desafio vai passar em dois aspectos, para a continuidade desse processo de mobilização. O primeiro seria a questão de nós aprofundarmos a luta em torno dessa pauta. Nós tivemos uma conquista que ela é temporária, nós tivemos uma liminar, então o aumento da passagem pode ocorrer a qualquer momento, na medida que cai esse liminar. Então não é uma vitória conclusiva, é uma vitória parcial, então é preciso que a gente continue nos mobilizando em torno da manutenção, ao menos que não se retorne aos 3 e 5, e também pelo processo de mobilização no sentido de evitar o movimento que a Prefeitura está pretendendo fazer, que é culpabilizar o usuário pelo valor da passagem, pela elevação do valor da passagem. E a gente entende que é preciso dar continuidade ao aprofundamento dessa pauta do transporte público, do direito ao transporte público. E isso passa, inclusive, por uma redução ainda maior, porque o movimento acredita que 2,85 ainda não é um valor aceitável pela passagem, a gente entende que é preciso reduzir ainda mais esse valor. Qual o valor ideal? O valor ideal é o valor que as pessoas possam pagar e possam ter o seu direito ao transporte e deslocamento garantido. Esse é o valor ideal, que é o que não acontece hoje. Inclusive, a questão do transporte é bastante problemática porque ela é um fator que gera um conjunto de exclusões, de exclusão a vários serviços que a juventude e os demais cidadãos teriam direito. o próprio fator da evasão escolar é, em alguns casos, um fator decisivo, principalmente no ensino médio, em que os alunos não têm nenhum tipo de subsídio, tem a questão da meia passagem, mas fora isso, uma família com vários filhos tem muita dificuldade de manter os seus filhos somente estudando. Pode ser, inclusive, considerado um fator que contribui para a evasão escolar. Então, a gente tem que fazer o debate a partir do direito ao transporte, do direito à mobilidade. Esses são os marcos que a gente entende que o debate deve seguir. O que vocês propõem? Porque as autoridades dizem que é muito difícil baratear, digamos, sem um subsídio do governo federal, por exemplo, é muito difícil baratear a passagem. O que vocês propõem para reduzir esse valor e tornar o negócio viável ainda para as empresas? Também gostaria de fazer a observação que o Lúcio fez que eu também não falo em nome do Bloco. Eu participo da gestão do Centro Acadêmico da Faculdade de Flores e Ciências Humanas da PUC e da gestão do DCR. Então, gostaria de fazer essa ressalva. Mas se discute com a heterogeneidade desse movimento sim algumas possibilidades. Penso que, como o Lúcio já trouxe também, deve-se estabelecer uma discussão que o Bloco se propõe a isso, mas uma discussão na cidade sobre o modelo de transporte. porque me parece que nós ficarmos, como a Prefeitura geralmente traz esse argumento, que a planilha, a planilha não permite, a planilha... Nós não podemos ficar refém de uma planilha. E no fundo, o que significa essa planilha? Significa que a gente... O modelo de transporte coletivo de Porto Alegre é um transporte privado e é operado por empresas privadas. Ser operado por empresas privadas, ele opera na lógica do mercado, que maximiza lucros e minimiza despesas. O que significa minimizar despesas? Significa ônibus mais lotados, porque tu diminui o número de ônibus, tu maximiza... maximiza o lucro, enfim, minimiza despesas. Significa escutear os próprios ônibus, enfim, porque o que mais? Ônibus mais lotados, uma super exploração dos trabalhadores, a jornada de trabalho dos rodoviários é bem grande, 12 horas, porque se coloca um intervalo de 4 horas no meio da jornada de trabalho deles. Ou seja, isso é minimizar custos. E, no fundo, então, o que acontece se o transporte, ainda mais numa metrópole como em Porto Alegre, é um direito essencial, porque através dele que tu acessa a educação, acessa a previdência, acessa a saúde, acessa os demais direitos, um direito não pode operar na lógica do mercado. Eu acho que faz todo sentido e é extremamente importante nós trazermos essa discussão para que nós tenhamos de 4 um transporte coletivo público em Porto Alegre. bem como nós vamos viabilizar isso, talvez a empresa Carris, que é pública, seja um indício de como nós podemos repensar o modelo de transporte de Porto Alegre. Porque, bem, ela é pública, tem uma série de dificuldades burocráticas para comprar um pneu para contratar um funcionário, no entanto, ela é a melhor empresa, presta o melhor serviço, tem a melhor prova. Então, e não necessariamente opera na lógica do mercado, porque... Mas ela está acumulando prejuízos, né? Até saiu essa semana a notícia de que a Prefeitura teve que injetar dinheiro lá milhões para poder mantê-las e agir. Isso é importante discutir também por quê. Quando eu falei, eu acho que a principal bandeira talvez que nós temos é a democracia, que é justamente isso. É a população, a sociedade, participar das tomadas de decisões, trazer novas ideias. Porque eu tenho certeza que tem um monte de pessoas dentro da cidade de Porto Alegre com ideias muito boas para nós viabilizarmos um outro sistema de transporte. Então, passa justamente a estabelecer uma discussão e para além da discussão. As pessoas também tomarem decisões de como deve ser ou não a cidade para muito além de votar a cada dois anos por representantes. Porque me parece que esse é o problema. Os limites dessa democracia representativa. Não que a democracia representativa não esteja importante, é extremamente importante. E foi um ganho histórico para o Brasil. Só que alcançamos os limites. Os limites devem ser representados no sentido de aprofundar a democracia, que é as pessoas participarem. Então, eu acho que o transporte coletivo público é a saída. Talvez, às vezes, se fala em estatização, as pessoas ficam um pouco assustadas, porque como assim não vai se apropriar de propriedade privada? Talvez vamos pensar numa municipalização no sentido de, gradativamente, todas as linhas se passando para o controle da carriça. Porque isso fala, bem, nós vamos fazer uma licitação. Na minha perspectiva, a licitação nada mais é do que legitimar as regras do mercado. do mercado. E vai continuar na mão das empresas. Não há a contratação na participação do interesse político nos movimentos, na medida que esses mesmos partidos são representados, de repente, muitas vezes, na Câmara de Vereadores ou até mesmo no Executivo e não promovem essa mudança que vocês tanto desejam. Sim. É, na verdade, primeira questão, é um movimento muito diverso, como a gente já disse anteriormente. Extremamente heterogêneo. Bastante heterogêneo, então, existem os partidos políticos que lá estão organizados, mas existe uma grande parcela da sociedade que não se referencia nesses partidos. Segunda questão, a grande... O Levante não dizia partido, por exemplo. Os partidos que lá estão se mobilizando, eles são partidos que estão na oposição, então, eles têm uma margem de manobra bastante reduzida no que diz respeito às definições do Executivo Municipal. Então, a iniciativa política, ela bate na competência da atuação desses vereadores que não podem incidir sobre todas essas questões. Mas eu acho que o debate central aí, e é um problema que a Prefeitura tem apontado para justificar os aumentos, é a questão da separação da questão técnica da questão política. e uma coisa não pode estar dissociada da outra. Tecnicamente, inclusive, o Tribunal de Contas está questionando esses valores, esses acréscimos acima da inflação, esses acréscimos que levam em conta os gastos da frota total e não da frota operante, a questão da margem de lucro das empresas que está acima do permitido. Então, tecnicamente, existem problemas na questão do custo, na definição do preço da tarifa da passagem e, politicamente, nós temos que fazer o debate sobre o direito ao transporte público, porque, assim como a saúde, ela não é, existe um sistema único de saúde que oferece a possibilidade das pessoas que não têm recursos de serem atendidas e terem a garantia do seu direito atendido, a questão do transporte é a mesma coisa, a gente entende que é preciso que o poder público dê conta de garantir a mobilidade daquelas pessoas que não têm as condições financeiras. E, bom, aí vão dizer que isso é uma proposta inviável, que a gente vai quebrar a prefeitura, mas é só pegar experiências bem concretas, inclusive, recentemente, a gente teve a aprovação de uma lei em João Pessoa que garante o passe livre para os estudantes. Então, ela vincula o passe livre à frequência escolar desses estudantes e lá estão eles pegando ônibus gratuitamente em João Pessoa e sendo que João Pessoa é uma cidade que tem um poder econômico muito menor do que Porto Alegre para subsidiar esse tipo de iniciativa. Então, a gente entende que nós temos que retomar o debate para os marcos da política e da garantia do direito das pessoas. Acho que no Rio de Janeiro também, se o estudante estiver com a camisa de escola, ele pode pegar o ônibus gratuitamente, acho que daí não ensina o fundamental. Talvez também esse não seria o momento agora, já que vocês conseguiram uma certa mobilização para questionar também essa questão de Porto Alegre ser uma cidade que só investe em ônibus, que não cria nenhuma alternativa para transporte público que seria de menor custo operante e garantiria um atendimento melhor. Obviamente, algumas empresas seriam prejudicadas com isso, mas a gente não vê nenhuma alternativa surgir em Porto Alegre. Não tem um trem de superfície, não tem um outro tipo de exploração de serviço de transporte público. É importante a gente pensar que não só essas opções de transporte público que tu citas não estão sendo colocadas em pauta pela Prefeitura, mas o próprio fato da falta de investimento no transporte público em si. Na verdade, a cidade, esse projeto de cidade que eu tinha feito referência anteriormente, ele prioriza a centralidade do planejamento urbano em torno dos veículos dos automóveis. E a gente entende que a prioridade quando se fala em mobilidade urbana é priorizar o transporte público. A gente está vendo cada vez mais a situação caótica que as grandes metrópoles estão ficando em função da centralidade do automóvel. E a gente entende que a única saída para a solução desse problema é pesados investimentos em transporte público. Inclusive, a questão da elevação da tarifa, ela só contribui para que os usuários deixem de pegar ônibus que passam a ser mais compensador inclusive tu gastar em moto ou automóvel para fazer esses deslocamentos. Então, a prefeitura com essa política vai na contramão da perspectiva de encontrar uma solução para esse problema urbano que é a questão dos congestionamentos, do tráfico e da qualidade de vida das pessoas. Exatamente. E concordo com o que o Luiz falou, isso é talvez simples, mas também não é simples de implementar, mas é perceptível que é justamente isso, essa centralidade no automóvel, a cidade está completamente, o trânsito está estagnado, está saturado, não tem, me parece que a alternativa não é construir mais vias, enfim, inclusive, desalojando pessoas para construir mais ruas, e sim investir no transporte público para incentivar as pessoas a deixarem seus carros em casa. Até porque é um projeto de desenvolvimento econômico do país, o consumo, e a produção e a comercialização de carros, também é extremamente importante para esse projeto econômico do país, então é complicado resolver isso, digamos, só na espera municipal, mas o que a espera municipal pode fazer à Prefeitura de Porto Alegre é justamente o investimento no transporte coletivo público e de qualidade. Talvez essa seja uma alternativa simples, mas talvez não simples de implementar, mas que vá contribuir para melhorar o trânsito. Porque da forma que normalmente nós estamos no trânsito, no ônibus, utilizando o transporte, tu olha os carros ao redor, todos têm uma pessoa apenas, só o motorista e todo mundo parado. Que outras cidades a gente poderia destacar como modelos que vocês consideram que sejam importantes de repente para que Porto Alegre busque essa inspiração para de repente resolver esse problema da mobilidade urbana e principalmente dar conta do transporte coletivo como um todo? Eu, sinceramente, não me ocorre nenhum exemplo porque me parece que esse é um canômeno, essa estagnação do trânsito do carro praticamente mundial, mas não todos os países, por exemplo, um modelo de desenvolvimento econômico que se espelha em países do primeiro mundo, todos esses é comercializar, vender automóveis. Não sei, talvez tenha um mais eficiente do transporte público construído também historicamente nesse momento do desenvolvimento do estado de bem-estar social que se desenvolveu na Europa, mas hoje eu não conheço nenhum exemplo nos institutos. Eu acho que existem essas experiências pontuais, como eu citei, por exemplo, nesse caso de João Pessoa. Não digo que elas sejam uma alternativa final para esse problema do transporte público, mas eu acho que elas dão indícios e elas, digamos, elas combatem esse argumento que a prefeitura vem se sustentando da inviabilidade de reduzir o preço da passagem, de que é possível sim, desde que isso seja uma definição política da prefeitura. assim, mas eu acho que o que é fundamental nesse debate é de nós tentar vincular que essa questão do transporte está encadeado num debate mais amplo que é da questão do planejamento urbano e da necessidade de nós construir uma reforma urbana que atenda aos interesses da maioria da população, porque hoje, infelizmente, o que acontece é que os rumos da cidade, o planejamento urbano, as orientações de para onde que ela deve crescer, qual o perfil de ocupação territorial, tudo isso passa pelo viés, ou melhor, pela ótica dos interesses empresariais. Então, são os interesses das grandes corporações que vão definindo os rumos da cidade, para onde que ela deve se desenvolver. E a gente tem que fazer um debate no sentido de construir um planejamento, construir uma outra perspectiva de organização do espaço urbano que dê conta de atender os interesses da maioria da população. Essas mobilizações aqui em Porto Alegre, principalmente, da mesma forma que ela ganha o apoio popular, acaba ocorrendo no final das mobilizações, acontecem, acabam depredações, brigam com a polícia. Como é que vocês veem essas ações, essas pessoas que atuam no meio do movimento? Eu só gostaria de voltar um pouquinho do tempo. Não lembro o dia, houve uma manifestação na frente da PUC. A quinta, eu sei que foi numa segunda-feira e na quinta teve a primeira manifestação que foi um volume muito grande de pessoas. na segunda-feira, na PUC, não se quebrou nenhum galho de árvore, não ocorreu nenhuma violência, como é falado amplamente, por parte dos manifestantes. Mas, mesmo assim, houve uma repressão bastante violenta da polícia. Vários colegas meus foram parar no hospital, mesmo sem nenhuma ação violenta, tida como violenta por parte dos manifestantes. Então, acho que essa questão da violência que está sendo atribuída e, em alguma medida, estigmatiza o movimento, eu acho que talvez tem que repensar o discurso. Porque é violento tu quebrar meia dúzia de vidros e sejar numa parede ou é violento tu machucar um ser humano? Não estou dependendo da depredação. Mas são coisas diferentes. porque a estigmatização acaba se dando do movimento, acaba se dando no nível do discurso, o que é difundido em alguma medida por grandes empresas de comunicação. É sempre tratado dessa forma, que violência, briga ou enfrentamento com a polícia não tem nenhum. Eu acho que aí tem duas questões que são importantes. A primeira, esses atos considerados violentos, de depredação, enfim, são atos que não são deliberados por esse bloco. O bloco não sustenta esses atos. Então, são atitudes isoladas que ocorrem e que, inclusive, a grande maioria dos manifestantes não participam, se envolvem com isso. E a segunda questão, embora nós, Levante Popular da Juventude, não concordem com esse tipo de atitude, a gente entende que a palavra vandalismo não é adequada para descrever esse ato na medida que ela retira a conotação política. A gente pode discutir a metodologia, se taticamente é acertado ou não, mas são atos que têm uma conotação política, embora a gente, enquanto organização, não concorde com esse tipo de tática. Voltaremos a esse tema logo, logo, a gente vai para um rápido intervalo no final do primeiro bloco e, na sequência, a gente volta com a segunda parte do Frente a Frente. Voltamos com o Frente a Frente, hoje, com a presença dos jovens Douglas Porto e Lúcio Centeno, em debate, hoje, a mobilização da juventude atualmente. Também estão aqui no estúdio conosco, Maicon Bock, editor executivo de Jornal Metro, Carlos Machado, apresentador da Rádio FM Cultura e também comentarista da TVE e também doutor em Ciências Políticas pela URGS, Nilo Piana de Castro. Lembramos que o programa está no ar pela FM Cultura no 107,7 do seu rádio. A gente encerrava o primeiro bloco falando sobre a questão da violência. Eu não posso deixar de perguntar a vocês essa questão da hostilidade registrada por alguns colegas de profissão em virtude que sofreram ameaças, enfim, de alguns integrantes que estavam mascarados em algumas das manifestações. Quem são essas pessoas e de que forma o próprio movimento ou as próprias organizações tentam coibir esse tipo de ação para que o discurso ou a ideologia de vocês não se estraqueça e os jornalistas não voltem a ser agredidos ou ameaçados? Então, acho que o Lúcio encerrou o primeiro bloco falando que, bem, isso não é uma linha política do bloco, isso não é deliberado, essa hostilidade não é deliberada como uma linha política do bloco. No entanto, o bloco ele é composto por diversos grupos políticos ou não grupos políticos, por grupos de amigos, por grupos políticos, por sujeitos soltos e que se assustiam livremente para participar. Bem, existem coisas que fogem do controle, que também, que é 10 mil pessoas, essa coisa pode acontecer, diversas coisas, mas não é a perspectiva política do bloco. Isso ocorre. É, na verdade, essa reação com relação à imprensa, não que a gente defenda isso, mas, de fato, ela se fundamenta, digamos assim, no tipo de cobertura que a grande mídia, em especial, faz desses atos e dessas manifestações políticas, assim, que os movimentos sociais vêm construindo nos últimos anos. Então, a mídia, a grande mídia, ela tem duas estratégias para lidar com esse tipo de tema. Uma primeira estratégia que é a questão da ocultação. Então, ela simplesmente não fala. Então, ontem a gente teve uma manifestação que reuniu em torno de 4 mil agricultores na jornada de lutas da Via Campesina, que saiu uma notinha de algumas linhas na Zero Hora. Então, essa é uma estratégia de deslegitimação na medida que tu oculta esses fatos. E uma segunda estratégia que a grande mídia se utiliza é a questão da criminalização desses movimentos. Então, ela dá visibilidade, mas sob a ótica criminal, de aqueles sujeitos, ou criminal ou pejorativa. Ou aqueles sujeitos estão fazendo alguma violação ou aqueles sujeitos estão provocando algum tipo de transtorno, como no caso do trânsito. Geralmente, as pautas que deveriam ser políticas acabam entrando na editoria de trânsito. Mas o sujeito participar, por exemplo, com o rosto coberto não depois encontra o movimento? Mas aí é que está. Isso passa um pouco por essa questão que é da diversidade política desse movimento, que ele é muito amplo. Nós, enquanto organização, a gente não utiliza desse tipo de método, mas existem grupos que se utilizam. Então, a questão toda passa por como que a gente constrói uma articulação que dê conta dessa pluralidade sem perder de vista a questão central que é essa pauta, que é essa bandeira de luta pelo direito ao transporte público. Vocês falam da questão também agora, a gente começou a conversar sobre a participação política. Nas redes onde o debate surge, onde as pessoas começam a se mobilizar, eu li muitas pessoas reclamando que nos movimentos tinha mais, era muito mais uma questão de política que era com bandeiras de partidos e as pessoas queriam se manifestar sem estar vinculadas a partidos. como é que vocês veem isso? As pessoas com bandeiras e a gente reclamando que quer participar do movimento, mas não se sente representado por nenhum daqueles partidos. Nós, eu, por exemplo, não estou ligado a nenhum partido, normalmente participo das manifestações com o pessoal do DCE, o pessoal do Centro Acadêmico, eu sou membro, nós somos ligados a nenhum partido político. No entanto, não é possível proibirmos e deslegitimar a participação dos partidos políticos, porque eles também são atores políticos. Se eles entendem que é importante participar, não tem como proibir-los de participar, eles são legítimos, tem todo o direito de participar. Mas, sim, existe sim uma discussão com relação à participação dos partidos políticos, justamente porque algumas vezes os mesmos partidos que participam da manifestação, um dia talvez tiveram o poder, não fizeram diferente, não mudaram, acaba se estabelecendo essa discussão. Então, o que ocorre em alguma medida é um contrato simbólico de diferentes grupos, porque é impossível se isolar, deveria fazer um ato, Inclusive, talvez isso tenha sido o grande aprendizado histórico que veio ocorrendo. Grupos políticos que, às vezes, acabam se desentendendo, esse ano, mesmo com os conflitos, estão participando juntos e tentando ter alguma compreensão e, em alguma medida, aturando uns aos outros. Porque tem que pensar. essa composição. Com relação a essa questão dos partidos, o que acontece? Essa é uma articulação que se dá em torno de uma bandeira, de uma pauta de reivindicação, que é a redução da passagem. Então, nós entendemos, enquanto Levante Popor da Juventude, que todas as organizações e todos os indivíduos que estão de acordo com essa bandeira, que estão de acordo com a pauta de reivindicações desse movimento, são perfeitamente admissíveis de compor os atos, de compor essas manifestações. Evidente que, pela diversidade que é essa movimentação, existem compreensões distintas. Mas eu acho que o mais salutar de nós destacar é o fato que, apesar disso, apesar das diferenças de compreensões, das diferenças de leituras estratégicas dessas organizações, desses indivíduos, houve um processo de construção unitária até agora. Houve um processo de articulação em torno dessa demanda, que ela não é de uma organização ou de um setor só, mas que é da população de Porto Alegre, de ter uma tarifa acessível para o transporte público. Nós falamos um pouco antes sobre depredação, essa interação com a Brigada Militar, por exemplo. Essa semana, a Brigada Militar convocou os movimentos para discutir como é que seriam as próximas ações, tentar evitar confronto, até depredação, e ninguém apareceu. O que aconteceu? Por que vocês não foram conversar? Então, o que eu poderia falar em nome, nome não, mas o que ocorreu com o DCE foi uma falha de comunicação e uma falha também da organização dessa reunião, porque eu não sei se nós participaríamos na reunião, porque não deu tempo para ser feita essa discussão, porque foi, que dia foi a reunião? Foi quarta-feira, ontem, e na terça-feira, durante a tarde, que se tentou, que alguém da Brigada Militar tentou entrar em contato com a gestão do DCE para informar da reunião. Bem, foi muito acima da hora, não houve nenhuma possibilidade de se discutir se participaríamos ou não. É, nós só podemos falar em nome da organização que nós não fomos convidados para essa reunião, por isso que nós não fomos. A gente entende que a pauta e nem o movimento foi organizado ou nasceu da internet, mas qual seria a importância da internet agora justamente para dar esse contraponto em relação à mídia majoritária, para não deixá-la conversar sozinha, para estabelecer um diálogo, principalmente com a população? Me parece que uma forma que se utiliza, além de organizar a movimentação para ela correr na rua, é também uma forma, uma espécie de outra informação, outras abordagens de pessoas que talvez participem da manifestação, que leem um jornal e não concordem com aquela abordagem de se manifestar e também chegar a diversas outras pessoas uma informação com uma perspectiva diferenciada. Porque, por exemplo, essa semana eu li um, acho que foi na Zero Hora, que a Zero Hora entrevistou a Michèle Maphessoli francês. Eles foram até a França para entrevistar um sociólogo para falar sobre as manifestações em Porto Alegre. Bem, Maphessoli tem uma perspectiva onde quase nada é político. Eles vaziam totalmente na perspectiva dele a manifestação do seu conteúdo político. Na perspectiva de Maphessoli é tudo emocional. São abordagens. Por exemplo, não concordo e não comungo com essa abordagem. Talvez, se fossemos até a URGS, até a PUC, tem excelentes sociólogos, excelentes cientistas políticos, excelentes historiadores e com uma abordagem diferente de Maphessoli, mas, no entanto, foi à França para entrevistar uma pessoa ali. Inclusive, o professor que pega ônibus tem nesses lugares também. Tem, tem nesses lugares que se utilizam no transporte público. Com relação a essa questão da internet, eu acho que ela, como eu te dito antes, ela tem esse diferencial que é essa possibilidade de furar o bloqueio da mídia e construir uma comunicação horizontal entre os participantes e a juventude, enfim, que se envolveu nessas mobilizações. mas eu acho que ela tem os seus limites. Na verdade, o central desse processo todo não foi a capacidade de agregação que a internet gerou, mas sim o processo de mobilização, a efervescência que esse processo gerou na cidade. Acho que esse foi o grande fenômeno que aconteceu em Porto Alegre, que foi de colocar 10 mil pessoas em torno de uma pauta política, uma pauta reivindicativa, que é a questão do transporte, mas que, na verdade, o contexto em que a gente está vivenciando aqui na cidade dá conta sobre a possibilidade de nós transformar esse conjunto de reivindicações que vão desde a questão da passagem, que passam por questões comportamentais, como a diversidade sexual, a questão de gênero, um conjunto de movimentos que estão surgindo na cidade, como o próprio Massacrítica, a questão do movimento das bicicletas, enfim, a defesa pública da alegria. esse conjunto de movimentações que estão acontecendo na cidade, eles estão construindo um campo, estão construindo uma rede de organizações e pessoas que têm potencial de construir uma alternativa política a esse projeto de cidade que está sendo implementado. Eu acho que essa é a grande novidade desse período que a gente está vivendo, depois de tantos anos de apatia da juventude são essas novas expressões da juventude que estão se organizando, que muitas vezes os canais tradicionais de representação não conseguem dar conta, mas que estão ecludindo na pauta da cidade na perspectiva de construir uma alternativa ao que está colocado. Eu gostaria de complementar também com relação às abordagens que as grandes empresas de comunicação acabam dando. Geralmente é contraproducente por quê? Do ponto de vista social e de discussão e político. Porque são sempre abordagens minimalistas que pautam ou a violência ou pautam o trânsito. Quando é uma manifestação que está querendo discutir, está se manifestando com algo de extrema relevância para a cidade, que é o transporte, que é a passagem. E me parece que isso nos leva a outros elementos, por exemplo, a democratização da informação no Brasil. Porque essas empresas de comunicação, essas grandes empresas, elas chegam a muitas pessoas. Então, seria a responsabilidade dessas empresas pautar essa discussão ou abordar no sentido de propor uma discussão sobre o transporte, sobre a cidade. Isso, geralmente, não é realizado. Não é abordagem ampla e não unilateral. Exatamente. No sentido de vamos discutir o trânsito, vocês bloquearam o trânsito. Os manifestantes são pessoas malvadas, bloquearam o trânsito. Não, os manifestantes estão se manifestando para algo de extrema relevância para a cidade, que é o transporte, que é o acesso a demais direitos, que é um direito. E nunca é abordado dessa forma. Então, me parece que esse movimento pode nos levar a outras pautas e a outras bandeiras, como, por exemplo, a democratização da informação. E essa capacidade de mobilização surpreendeu vocês? Vocês conseguiriam estimar que mais de 5 mil pessoas participariam de uma atividade, de uma ação como essa? Porque há muito tempo não se via algo parecido. Eu venho participando há dois anos, no mínimo, das mobilizações. Eu me surpreendi. Me surpreendi bastante. Fiquei extremamente feliz. Também, eu tenho 28 anos, nunca havia participado de uma mobilização tão grande. Nunca havia participado. foi bastante surpreendente e do ponto de vista de uma transformação de coisas que, por exemplo, de transporte e política, porque a história de políticas sociais é muito importante. Eu acho que, na verdade, isso foi uma surpresa para todos, porque, enfim, é uma pauta que já vinha sendo, já vinha sendo construída há vários anos. Mas é que, aí entra essa questão do diferencial. Ela foi construída por esses setores mais organizados da juventude, movimentos sociais, o próprio Levante construiu várias dessas lutas, partidos políticos e tal. Mas o grande diferencial dessas mobilizações neste ano foi justamente a entrada em cena desses outros atores, dessa massa de juventude que provavelmente teve ali o seu primeiro ato, a sua primeira manifestação política, participou pela primeira vez de um ato político. Então, essa que foi a surpresa e a novidade para todos, que, além desses setores mais organizados, se somou uma ampla massa de juventude que até então não participava dos espaços de debate político, as ferramentas de organização da juventude não estavam colocados em cena e eles emergem dando um caráter mais massivo para essa mobilização e possibilitando essa conquista que foi a redução da passagem. Então, é um movimento que ele não pode ser reivindicado a paternidade dele por nenhuma organização. Ele é uma movimentação, ele é uma conquista dessa juventude que se colocou em luta. movimento orgânico. Eu fiquei sabendo as pessoas que participaram dos movimentos contra o aumento da passagem e que, na verdade, nem pegam ônibus, por exemplo. Mas vocês acham que tem uma necessidade, as pessoas querem participar de alguma causa que elas achem injustas? O que leva alguém que não pega ônibus a participar dos protestos, por exemplo? Eu acho que penso que tem algo que é um novo, que é justamente essa impossibilidade que por algum tempo existiu de participar de algo político. E política no sentido amplo, para além da política institucional, para além de partidos políticos. De participar do mundo, das coisas que acontecem na sociedade. Porque a política em geral é bastante estigmatizada, também normalmente pelas empresas de comunicação, pela forma que se trata. E com os maiores exemplos de política que muitos têm também. Exatamente, porque a política normalmente é reduzida à política institucional. A política é reduzida a partir de políticos, a política é reduzida ao voto a cada dois anos, mas política é muito mais do que isso. Política é a participação e a tomada de consciência no sentido de, bem, eu também posso interferir no que vai ocorrer com a minha cidade ou não. E também no sentido, eu acho que as manifestações são muito importantes para as pessoas que nunca participaram de nada, de perceber que política é sempre algo coletivo. não se faz política sozinha. Então, chega numa manifestação com 10 mil pessoas e percebe bem que é possível fazer alguma coisa. Quando se fala que é extensivo comum que a juventude não gosta de política ou não se envolve com a política, eles percebem justamente essa mobilização envolvendo um grande número de estudantes nesse diálogo que vocês têm com eles. Percebem que a juventude de fato agora começa a dar uma importância maior para a política e a gente vem com uma nova geração depois dos caras pintados efetivamente para cobrar direitos e reivindicar ações do poder público? Eu acredito que a juventude não é que ela não tenha a intenção de se envolver no debate político. Na verdade, o que acontece é que durante um longo tempo, como eu disse, a gente passou por um processo em que as possibilidades de mobilização estavam muito restritas. e as próprias ferramentas que esse último ciclo histórico que a gente viveu de representação da juventude foram se desgastando. Então, não é que as pessoas estivessem satisfeitas com o valor da passagem. Todo mundo de alguma forma se sente violentado pelos valores, pela taxa abusiva da tarifa do ônibus. Mas acho que o grande diferencial foi essa juventude, essa geração perceber a possibilidade de, a partir do seu engajamento político, a partir dessa manifestação política, elas conseguirem obter uma conquista real, que é a redução do valor da passagem. Então, acho que o grande saldo desse movimento nem tanto é a questão da redução dos 20 centavos. Eu acho que o grande saldo é justamente esse exemplo que a juventude deu para toda a sociedade gaúcha e brasileira, porque foi a reprodução que teve, esse exemplo de que a conquista de direitos e a garantia de direitos, ela pode ser, na verdade, ela geralmente só é conquistada a partir da mobilização popular. Então, geralmente, os nossos movimentos e esses setores mais organizados da juventude sempre têm isso como uma palavra de ordem, a necessidade de nós nos mobilizarmos para transformar o mundo que a gente vive. Mas agora a gente teve um exemplo prático, então as pessoas conseguem identificar claramente isso de que elas só obtiveram essa conquista porque foram para as ruas. E eu acho que esse canal de participação direta foi algo bastante decisivo para a retomada desse engajamento político. O Lúcio é coordenador nacional do Levante Popular da Juventude. Além de Porto Alegre, tem outro exemplo de mobilização em outra cidade do Brasil que resultou em uma ação como Porto Alegre? Então, na verdade, alguns anos vem eclodindo várias mobilizações. A mesma dimensão? teve um caso paradigmático que foi Florianópolis, que teve um processo bastante parecido com o de Porto Alegre. Inclusive, eles lá conquistaram o passe-livro para estudante, mas depois acabou não sendo implementado. Várias outras cidades viveram recentemente e estão vivendo o processo de mobilização em torno desse direito, da garantia do direito ao transporte. em João Pessoa também houve isso. Foi uma cidade que historicamente trabalhou muito as organizações que lá, inclusive o Levante esteve participando desse processo de pautar a necessidade da juventude ter o passe-livre. Inclusive, foi a cidade que implementou, que está implementando essa política. Então, é um problema que atinge várias cidades e que está gerando o processo de mobilização em diferentes cidades também. E além do transporte público, no que mais a juventude se manifesta? Na verdade, são um conjunto de pautas que a juventude vem se envolvendo. Essa questão da educação, por exemplo, recentemente a gente teve uma jornada nacional de lutas de diferentes organizações, que unificou diferentes organizações para pautar um conjunto de reformas estruturais que a gente chama. Porque eu acho que isso é uma questão que é o próprio desafio desse movimento, que é de vincular esse debate que é da passagem, do valor da passagem, a pautas estruturais, a reformas estruturais. A gente entende que o problema principal do país não se resolverá com a redução da passagem, mas sim na medida que a gente conseguir fazer um processo de ampla mobilização popular que possibilite as condições de nós implementar reformas estruturais. E o que são essas reformas estruturais? Passam por isso, pela reforma urbana, por exemplo, que é isso, do povo conseguir se apropriar do planejamento da cidade, da questão da democratização dos meios de comunicação, a reforma estrutural, a questão da reforma agrária, do acesso à terra. Então, um conjunto de reformas que, coordenadas conformam o que a gente chama de um projeto popular para o Brasil. Então, essa juventude e um conjunto de movimentos sociais vêm construindo essa articulação nacional em torno da construção de um projeto alternativo, que se contraponha ao modelo atual que está fundamentado apenas na distribuição de rendas através de políticas públicas e a gente entende que os problemas estruturais do país como a desigualdade só vão ser, de fato, combatidos na medida que a gente consiga implementar essas reformas estruturais. E do ponto de vista pessoal, o que motiva vocês a estarem engajados nesses movimentos se não, de repente, estarem em casa numa situação muito mais confortável? Bem, me parece, na minha perspectiva, para mim, é realmente sentir importante no mundo do que eu vivo, sentir participando, em alguma medida, se procura sentidos para a vida, para mim, participar do mundo e participar do mundo é sempre político, minha principal motivação, justamente, isso, porque é um pouco complicado perceber uma série de dificuldades pela qual a nossa sociedade passa, coisas que poderiam ser diferentes, não que eu, o Douglas, sozinho, irei mudar isso e minha vida será suficiente para mudar isso, mas a partir do momento que você tem uma noção da tua importância, talvez a tua participação seja muito importante, se torna bastante difícil ficar em casa. Acho que na medida que se compreende que a gente vive numa sociedade desigual em que uns acumulam boa parte da riqueza, na medida que a gente tem essa compreensão dessa desigualdade estrutural e a gente não faz nada para combater isso, a gente acaba se tornando cúmplice, nessa perspectiva, o engajamento político é uma necessidade, é uma obrigação, é um imperativo. Eu queria saber se vocês acham que essa mobilização de vocês, essa série de protestos aqui contra a passagem, vai causar alguma mudança na cobertura da imprensa, como ela vai passar a encarar o movimento suplementio e o movimento social? Vocês acham que de alguma forma interfere? Eu pensando do outro lado, digamos assim, de quem trabalha no jornal, como é que vocês veem isso? Vocês acham que vai mudar o nosso trabalho, nossa forma de ver? Eu penso que, inclusive, já provocou alguns impactos, porque eu já vi algumas empresas voltando atrás de algumas coisas que foram colocadas, que trabalhou, a abordagem que fez, tentando se retratar. Certamente, impacto já naquela ocasião. E também, talvez, estejamos afim, realmente, de fazer alguma coisa, vai ser bastante complicado nós percebermos que a forma que os movimentos sociais, de forma geral, no Brasil, são tratados de uma forma injusta. É complicado não seguir em silêncio e não fazer nada. então, existe essa dinâmica de interferência e de conflito. Certamente, se interferiu e vai interferir ainda mais. Essa pauta mobilizadora, que vocês já falaram mais de uma vez, e essa tentativa de engajar essa mobilização num espectro maior, num aspecto grande, replanejar tudo, ela, de certa forma, sim, ela vai ao encontro do que aconteceu no Brasil na década de 60, quando se tinha uma juventude, estudantes mobilizados, participativos, queriam mudar a sociedade, queriam a reforma urbana, a reforma agrária, todas essas reformas. A gente assistiu isso ser massacrado e ficar silenciado durante muito tempo. Aí, em 1992, nós temos um retorno, mas daí um retorno só pelo amplo e sobre um aspecto, assim, digamos, moral. Só se queria tirar o corrupto do governo. Você achou também que, de certa forma, ia encadear um novo renascimento dos movimentos sociais com grande participação da juventude, mas isso não aconteceu. Então, para que isso não volte a acontecer, o que é preciso fazer agora? O que é preciso fazer agora para seguir progredindo na mobilização, na politização dessa juventude? Eu acredito que a primeira coisa seria o aprofundamento do debate ao direito ao transporte, que foi essa a pauta, digamos, a demanda que mobilizou uma ampla parcela da população que colocou essas 10 mil pessoas, 10 mil jovens nas ruas. Então, passa por aprofundar o processo de mobilização em torno dessa pauta. Além disso, passa por conseguir articular um conjunto de outros setores que também têm outras demandas no sentido de construir um projeto comum. Então, tem, se nós for comparar, por exemplo, essa movimentação que está acontecendo aqui em Porto Alegre com outras experiências que aconteceram, por exemplo, na Europa, a Primavera Árabe, acho que muitas vezes se faz uma associação direta que é um pouco arriscada de se fazer. Mas eu acho que tem alguns aprendizados dessas experiências que se não nos dizem o que fazer, nos dizem o que não fazer. Então, acho que um primeiro aspecto nessa perspectiva de nós construir um movimento que não paute apenas a questão do transporte, mas paute a questão de uma transformação mais global da sociedade, passa pela questão organizativa, porque esse é um outro risco que a gente corre. Nós tivemos um processo de mobilização massivo, mas nada garante que ele vai se manter. Então, é preciso que haja uma organicidade, que haja um processo organizativo dessas 10 mil pessoas e demais jovens que se envolveram com essa luta. então não basta a gente ir em um ato isolado e voltar para a nossa casa. É preciso que a gente continue sistematicamente nos organizando no sentido de acumular essa força. Tanto é que na experiência, por exemplo, europeia, a gente viu uma ampla mobilização que acabou não gerando um acúmulo organizativo, não saiu um processo organizativo daquilo. Então, corre esse risco. E o segundo aspecto que é para a gente avançar, digamos assim, de qualidade na luta política seria justamente de que essa movimentação toda precisa construir um projeto político próprio. De novo, eu faço a referência com relação à Espanha. A Espanha passou por um amplo processo muito mais massivo do que aconteceu em Porto Alegre, mas ao mesmo tempo, na medida que não constituiu um projeto político alternativo, nas eleições seguintes, quem foi eleito foi a direita. Então, é necessário a gente construir um projeto político alternativo. Ok. E assim, encerramos o frente a frente de hoje. Agradecemos a presença dos convidados. Obrigado pela audiência e até mais. e aí e aí